Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A audiência lotou o auditório da Faculdade de Direito da UNB. O objetivo era dar continuidade ao diálogo na busca por uma solução para a falta de verbas da universidade. Nos dois últimos anos, o contingenciamento promovido pelo governo Temer chegou a 193 milhões de reais. Na semana passada, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, recebeu trabalhadores e estudantes em ato que acabou marcado pela violência policial. Nesta quinta, havia a promessa de continuidade da reunião, mas os representantes do governo não apareceram. Cadê o MEC? Cadê o MEC? Cadê o MEC? Cadê o MEC? E a falta de dinheiro na UNB atinge principalmente os trabalhadores. Nos últimos dois anos, foram mais de 500 demissões e ontem saiu uma lista de cortes de trabalhadores terceirizados, com 248 nomes. Os estudantes também sofrem. A universidade anunciou o corte dos estágios e 1.100 alunos deixarão de ter atividades práticas. Quem está pagando a conta pela crise do governo federal é a juventude e a classe trabalhadora. Os terceirizados, que já foram demitidos, mais de 500 terceirizados de diversos setores, limpeza, copa, recepção, portaria e os estudantes. A reitoria também parte para demitir centenas de estudantes na Universidade de Brasília. Sem negociação, os estudantes que há uma semana ocupam a reitoria da UNB devem permanecer no local, mas não está descartada a ampliação das mobilizações com possibilidade de greve geral. Quem tem carro já deve estar acostumado com aqueles modelos de contrato das seguradoras de automóveis. Paga uma mensalidade ou um valor integral do seguro e, se tiver um dano ao veículo, tem que arcar com uma franquia. Agora, uma norma da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, quer adotar uma prática semelhante. A ideia é regulamentar nos contratos de convênios médicos a adoção de franquia e coparticipação, o que significa que o beneficiário arca com uma parte dos custos do procedimento toda vez que usa o plano de saúde. Será mais uma medida onde quem vai pagar a mais é o usuário. Uma própria pesquisa da ANS, que de 2015 para cá, perderam cerca de 2 milhões e 600 mil clientes. Os planos de saúde perderam, pelo desemprego, pela atual situação econômica do país. Essas operadoras sempre buscam lucro. Então, ao não terem lucro, procuram a ANS para ajudar a solucionar esse problema. Em procurando a ANS, certamente é isso, para poder obter mais dinheiro, obter mais lucro e manter o seu negócio. Jamais houve no Brasil uma depressão econômica como a que se vive nesse momento. Os índices de desemprego e subemprego batem recordes todo mês no IBGE. E quem mais sofre são as mulheres e os jovens negros. Vai melhorar? Não. Vai piorar. Vai piorar quando os efeitos da PEC da morte começarem a doer. E quando cair a ficha da reforma da Previdência. O comprador fugiu das lojas com medo do desemprego. As empresas não investem, porque não tem comprador. E também não sabem o que vai acontecer com o Brasil por causa da Lava Jato. Então, patrão e empregado, os dois, estão inseguros e com medo. E o governo golpista continua firme. Inabalável. Aprova o que quiser no Congresso, e mais importante do que o Congresso, aprova na Globo. E o trabalhador? Por que o trabalhador não vai para a rua? Não bastam os sem terra, os sem teto, as mulheres, os professores e professoras, os LGBT. Eles são importantes, mas não bastam. Quem muda o jogo da política é o trabalhador. É a greve. E cadê? Por que o trabalhador não vai para a rua? Essas e outras notícias você confere no nosso site.